Temporal aqui ó, como é que tá, é muito bem, é temporal mesmo, fazia tempo que eu não via isso, olha isso, começando a chegar aqui ó, olha como é que tá isso, vou entrar porque é muito revampo de trovão aqui ó, deve cair em diametro tudo aqui ó, olha isso, olha só, as bicas não dão conta de tanta água, graças a Deus.